Olá, eu sou o repórter Milton Santos e hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021 e nós estamos aqui mais uma vez abrindo o nosso canal NBS, trazendo para você as últimas notícias e os acontecimentos para que você possa ficar ainda bem mais informado. Lembrando, claro, que você tem todas essas matérias na íntegra acessando o nosso site que é o www.canalnbs.com.br e também, é claro, nos acompanhando pelas redes sociais da qual a gente sempre pede aquele seu carinho para que você curta, comente, para que você compartilhe e também se inscreva em nossos canais. Isso nos motiva bastante para que a gente possa estar gerando novos conteúdos para você. Obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho e vamos então para as notícias. Olha só, secretários de saúde dizem que país vive pior momento e pedem toque de recolher das 20 às 6 horas. A divulgação da carta ocorre em um momento em que governadores e secretários de saúde têm pedido ao ministro da saúde, Eduardo Pazuello, uma medida única para o país, para frear esse avanço da Covid-19. Ao ver essa foto, você deve estar imaginando que esse rapaz foi assaltado, agredido pela namorada ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, ninguém imagina. Mas este é um médico e ele relata agressão após alertar conhecidos sobre riscos da Covid-19. Ao alertar sobre os riscos às pessoas conhecidas, a resposta que me foi dada e que deram foram chutes, socos e pontapés, enquanto um me segurava e o outro me agredia. Foi o que relatou esse médico nas redes sociais. Triste. E olha, a polícia combate furto de combustível de dutos da Petrobras. Os mandatos da Operação Porto Negro estão sendo cumpridos na cidade de Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Itaboraí, além dos estados de São Paulo, Minas Gerais e também Paraná. Após a volta às aulas, uma adolescente de 13 anos morre por Covid-19. O Departamento de Vigilância em Saúde, o DEFISA de Campinas, em São Paulo, abriu uma investigação sobre o caso. E é triste, mas é verdade. Olha só. Casos coronavírus aumentam 21% depois do Carnaval. Média de infectados tem novo ápice e governadores adotam aí restrições. O jornal, o Poder 360, trouxe uma pesquisa relatando aí alguns números relativos aos feriados, como finados, consciência negra, Natal, inclusive primeiro turno e segundo turno das eleições, que também motivaram aí esse aumento de casos no Brasil. E olha, em um mês, o Lira, ele fracassa em blindagem e retalia adversários. O Lira já deu aí mostras em seus primeiros dias, no posto, de que apesar do discurso de conciliação a Câmara de Todos defendia em sua campanha, não necessariamente incluiria opositores dele. Uma boa notícia, olha, a Justiça de Minas Gerais, ela autoriza idoso a cultivar maconha para fins medicinais. Filha poderá auxiliar o pai no plantio. O produto não pode ir a terceiros. É exclusivamente para tratamento. E no ABC, com 88% das UTIs ocupadas, o consórcio pede socorro ao Estado. Mauá não tem mais vaga nas redes públicas e privadas. Santo André tem apenas uma vaga para acolher pacientes com Covid. E nós trouxemos aqui um vídeo onde o prefeito da cidade de Ribeirão Pires, até porque a cidade de Mauá, que já não tem leitos e passa por uma grande dificuldade, nós parecemos não ter um prefeito que tenha um diálogo junto ao seu povo, exatamente para relatar os problemas que estão acontecendo na nossa cidade. Enquanto um prefeito da cidade vizinha, de Ribeirão Pires, que inclusive tem acolhido aos moradores da nossa cidade lá no seu hospital de campanha, tem pedido solucionado, tem pedido soluções através do consórcio, através também do governador, viabilidade para que o seu hospital de campanha possa continuar funcionando. E o prefeito da cidade de Mauá não se manifesta nem em redes sociais, não vai a público para poder falar dos problemas que acontecem na nossa cidade. Como vocês podem ver aí no jornal Diário do Grande ABC, aponta que Mauá não tem mais vagas. E o prefeito Marcelo Oliveira do PT não se justifica, não fala com a população da cidade de Mauá. É como se a cidade de Mauá não tivesse um prefeito. Vamos aí ver relatos do prefeito da cidade vizinha, Ribeirão Pires, que tem se preocupado e se colocou à disposição do seu povo ali da sua cidade a de trazer um relato diário dos acontecimentos. Veja. Segunda-feira, dia 1º de março, eu estou aqui na presença do nosso secretário de saúde e recebendo um relatório do dia, nesse momento, da nossa situação em relação à Covid. Nós vamos procurar diariamente dar uma informação para que possa conscientizá-los da nossa situação. A nossa enfermaria da UPA está lotada. Nós temos pacientes lá em estado de emergência que não conseguimos encontrar hospitais para instalá-los. 4 pessoas estão no estado de emergência e 3 na enfermaria. Isto tudo dentro da UPA, que não está preparado para receber doentes. Desta forma, no nosso hospital de campanha, nós temos 14 pessoas em emergência. destas 14, 6 em estado grave e 8 em estado moderado e 22 na enfermaria. Cada paciente destes acabam ficando entre 5 e 10 dias utilizando-se de um leito. Portanto, a nossa preocupação é o número de pacientes que chegam na UPA, que constata-se o Covid e que nós não temos onde colocá-los. O ABC inteiro hoje não tem sequer um único lugar para que seja transportado um doente para uma UTI. O ABC inteiro hoje não tem sequer um único lugar para que seja transportado um doente para uma UTI. Colabore conosco. Colabore. Fique em casa o máximo que você puder. Use máscara. Higienize-se. Por favor, não faça com que a gente venha a sofrer. Nós não sabemos quem vai estar numa situação dessa. Esperando uma vaga no hospital pode ser um familiar seu. Por favor, de novo, por favor, colabore conosco. Não temos leitos no ABC de UTI para colocar ninguém. Nem se quiséssemos pagar. É triste. E olha, com a inflação em alta, Banco Central deve subir os juros. Especialistas ouvidos pelo Correio destacam opções para economia no futuro. Olha, uma idosa, ela sobrevive oito dias bebendo água da chuva após cair em falésia. Sua queda foi em uma altura de cerca de três metros em Minas Gerais. A dona Geralda Malaquias diz que passou os dias rezando. Olha só, pelo menos aí uma boa notícia, né? Pois bem, são essas as notícias, né? Do dia de hoje. A gente agradece aí a sua audiência. Essas e outras, você tem elas atualizadas lá no nosso site, o www.canalnbs.com.br e as notícias que vão aparecendo, a gente vai atualizando o nosso site, tá bom? Lembrando que todas elas, então, você tem lá no nosso site e se você quiser receber também os nossos podcasts, é só você acessar aí o nosso WhatsApp, que é o 940364050, você faz uma solicitação que nós estaremos encaminhando, então, pra você aí, né, os podcasts e as matérias atualizadas, tá bom? Um grande e forte abraço e a qualquer momento nós podemos voltar aqui com o nosso plantão direto dos nossos estúdios aqui do canal NBS. Forte abraço e até já!